Hoje a gente vai entender um pouco como é que a terapia pode, de fato, ajudar na melhora da ansiedade, estabelecendo um processo que vai trazer a melhora definitiva e não apenas pontual dos sintomas físicos. Os sintomas físicos, os pensamentos negativos rígidos, muitas vezes obsessivos e acelerados, junto com um aparelho emocional totalmente disfuncional diante de situações banais, caracterizam, em resumo, essa ansiedade disfuncional. Ela se torna tão disfuncional e sufocante em todos os níveis, que acaba atrapalhando e até inviabilizando os relacionamentos da pessoa, afeta a sua profissão e acaba subtraindo totalmente a liberdade de escolha de uma forma geral da pessoa, sem contar o desconforto e o medo de ter outra crise novamente. E essa nem é a pior parte. A pior parte é que, sem o tratamento correto, a ansiedade pode se transformar num vácuo voraz, decorrente da falta de todo o esquema por trás que deixa a pessoa vulnerável e desesperada pelas saídas fáceis e imediatas. Que servem apenas para trazer o alívio imediato da crise, mas que acaba por reforçar o próprio esquema que está por trás, que desencadeia a ansiedade. Eu tenho certeza que você já fez o combinado de remédio com terapia. Eu recebo muitos pacientes que vêm de longos anos de terapia, ou de dois, ou às vezes de sete, dez anos de terapia. Não importa o tempo que eles façam a terapia, uma coisa é visível e é queixa. A terapia não resolve o problema da ansiedade. Mas, então, o que é que funciona um tratamento para a ansiedade? Será que é verdadeira essa afirmação de que a ansiedade é uma sentença, né? E que só o remédio e os ditos tratamentos para lidar com a ansiedade são as opções? No vídeo de hoje, eu compilei as principais premissas que um tratamento deve envolver para efetivamente atuar no mecanismo central desse transtorno. Antes de eu começar a falar, eu queria convidar você para assistir a uma live que eu vou fazer no dia sete, no sábado, às 18 horas. Vou, obviamente, falar sobre a ansiedade e vou explicar como é que o meu método, no detalhe, pode te ajudar a resolver essa questão da ansiedade num prazo mais razoável e com mais objetividade. Dia sete de setembro, no sábado, às 18 horas, não perca. Fique de olho no canal. De uma forma resumida, um tratamento eficiente, ele deve oferecer, em primeiro lugar, a ferramenta para ensinar o paciente a regular o pensamento e o corpo. Ele não sabe fazer isso. Ele não tem intimidade nem com os seus pensamentos, nem com o seu corpo. Em segundo lugar, esse paciente tem que aprender a desenvolver a resiliência, que é a nossa capacidade de tolerar o sofrimento. E isso deve ser feito por meio da exposição gradual, que você vai aprender aqui, eu já já vou falar mais no detalhe. Em terceiro lugar, tem que se trabalhar as crenças negativas, limitantes, que a gente também vai entender como. Então, vamos falar da primeira coisa. A primeira coisa que o paciente vem buscar quando ele chega até mim, quando ele chega até a terapia, é, sem dúvida, o alívio dos sintomas. Eu diria que ele quer isso a qualquer custo. Mas eu percebo que ele não enxerga que atuar no sintoma é atuar no periférico. E que hoje pode ser que o sintoma suma com uma respiração, com uma meditação, com qualquer outra técnica e às vezes até com um remédio. Mas é só hoje. Isso não garante que a ansiedade não volte amanhã. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que não é apenas se livrar do sintoma, mas trabalhar nos mecanismos que mantêm a ansiedade funcionando. Para trabalhar esse aspecto, o terapeuta deve, em primeiro lugar, com muita habilidade, situar o ansioso sobre o que realmente é o esquema da ansiedade. E o esquema da ansiedade é o esquema de esquiva e fuga, é um esquema de evitação, se assim preferir. Mas do que o paciente foge? Do que ele se esquiva? O que ele quer evitar? Do que o paciente foge? Em primeira instância, ele foge da própria crise. Ele não quer ter outra crise. Ou seja, as reações físicas, o medo de que aquilo seja um sintoma mais grave e no início, muito no início do diagnóstico, ele tem medo de morrer daquilo. Então, o que deve ser feito na terapia para endereçar isso? Em primeiro lugar, deve-se ensinar o paciente a amenizar essas crises e esses sintomas físicos, já que é o que mais assusta ele. E vai fazer isso de uma maneira em que ele crie intimidade com a gestão do seu próprio pensamento, do seu próprio corpo. Eu faço isso para ele aprender e entender que ele tem o poder da gestão dessa emoção, porque ele acha que não tem. Ele acha que a ansiedade é uma coisa alheia a ele, uma força oculta sobre a qual ele não tem gestão. Muita gente fala em controlar a ansiedade, mas eu não uso a palavra controle. Por quê? Porque o esquema da ansiedade já é um forte esquema de controle. Não se quebra um esquema de controle reforçando comportamentos de controle ou reforçando a ideia de controle. Se a gente sabe que a ansiedade é uma resposta fisiológica a um estímulo mental, ou seja, do pensamento, ou seja, é uma materialização de um pensamento, que é a emoção, a emoção plasma o pensamento, materializa o pensar. O corpo é subordinado a esse pensamento. O corpo é subordinado à mente. Essa ordem não vai mudar. Então, se a gente pensar nisso, faz sentido falar que a terapia e o terapeuta têm que oferecer as ferramentas para construir o recurso no paciente, para que ele consiga recrutar o corpo e o pensamento para um estado diferente, um estado relaxado, por meio da gestão dos pensamentos e por meio da gestão do próprio corpo. Ferramentas que patrocinem isso no paciente, não somente falando sobre isso, mas indicando e assinalando tarefas e técnicas para que esse processo se inicie. Por que isso? Porque o paciente está preso num ciclo de fuga e paralisia. Ele está perdido. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir. E as técnicas terapêuticas devem focar e estimular que ele pare de fugir, que ele vivencie o estar presente no momento atual, mesmo que ele possua todas as adversidades e desconfortos que ele possui. E, na maioria das vezes, essas adversidades são apenas conjecturas do pensamento. Então, o paciente deve ser treinado para permanecer no agora, para parar de fugir, para entrar mais em contato com o corpo e menos em contato com o pensamento, de uma forma resumida. E isso é possível com técnicas de mentalização, que o terapeuta deve oferecer para o paciente levar para casa, e não apenas aplicar na sessão. E ele deve levar isso para casa e praticar todos os dias, de uma forma sistemática, para que se torne um novo hábito. Não adianta, por exemplo, fazer sessões de neurofeedback no consultório, e o paciente vai para casa, volta na semana seguinte, e na prática dele, do dia a dia, ele não conseguiu se treinar para estabelecer um novo padrão e quebrar o esquema da ansiedade. Essa é a primeira coisa. Num segundo momento, o paciente vai entendendo mais a dinâmica da ansiedade, vai criando mais intimidade com o que está acontecendo com ele, e não se assusta tanto desse desconhecido. Ele vai percebendo, aos poucos, coisas que ele nunca percebia, para as quais ele era cego. Então, por exemplo, ele vai entender o que geram os pensamentos negativos. Porque ele pensa tanta coisa negativa, ele tem medos gigantescos de coisas consideradas tão banais, que ele se perde no meio disso tudo e vira um bolo. E aqui entra um segundo conceito que ele precisa trabalhar em terapia, que é a construção da resiliência. Ele tem tanto medo de tantas coisas, como eu falei, em função do esquema de esquiva que ele entrou ao longo dos anos, no seu aprendizado emocional. Mas ele não se esquiva só do sofrimento de uma crise, ele se esquiva do sofrimento de uma forma geral. Ele tem uma baixa tolerância ou uma intolerância ao sofrimento. E ele elucubra sobre todas as possibilidades no contexto de que algo ruim vai acontecer. Então, a ideia da morte ou de uma doença é absolutamente insuportável. E ele foge dessa ideia da morte ou do sofrimento que a morte pode trazer tendo comportamentos obsessivos, com fazer exames, com ir a médicos frequentemente, ou simplesmente tendo uma crise por preocupação excessiva. Ele tem medo de sair de casa, porque alguma coisa ruim vai acontecer, como uma crise, por exemplo, e ele não concebe a ideia de sofrer por essa crise. Ele tem medo de se expor em público, porque ele tem medo de ser julgado pelos outros e tem um forte sentimento de inadequação. Ele não consegue mais assistir notícias ruins, porque ele acha que aquilo que está na TV vai acontecer com ele. E ele não consegue, basicamente, se relacionar com nada que se associe ao sofrimento. E isso chega num nível em que se desenvolve uma fantasia a respeito disso. Porque o ansioso perde a conexão boa com a realidade. Ele perde o sinal, como se o sinal do Wi-Fi estivesse fraco com a realidade. E ele entra nesse mundo fantasioso de que algo terrível vai acontecer. Para que ele pare de querer fugir do sofrimento, ele precisa se fortalecer. E a construção da resiliência se desenvolve por meio de uma técnica chamada exposição gradual ao desconforto e ao sofrimento. E o importante é que o terapeuta saiba fazer uma exposição gradual e perceber, caso ele esteja colapsando durante a sessão, como trazê-lo de volta. Eu, em sessão, assim que eu começo um processo de exposição gradual, assim que eu percebo sinais de aumento da ansiedade ao fazer o primeiro passo da exposição gradual, sinais como a respiração alterada, alteração na voz, o olhar perdido, sinais corporais claros de que a pessoa está num quadro de medo e de terror, eu paro. Ao invés de começar a fazer perguntas e querer que a pessoa fale ou se manifeste sobre o que está acontecendo, porque isso aumenta o desespero dela, é importante recuar e focar no aqui e agora com alguma técnica. Que pode ser uma técnica de respiração, uma técnica de ancoragem do pensamento. E aqui entra uma habilidade do terapeuta em observar essas pistas que o paciente está dando. Se ele perder as pistas, o paciente pode colapsar ou entrar em dissociação. Para reverter, as técnicas de ancoragem com a habilidade do terapeuta são muito importantes. Além de fazer esse trabalho em sessão, eu vou sempre assinalar pequenas tarefas durante a semana para que o paciente construa mais tolerância ao desconforto. Ele vai se expor no dia a dia e gradualmente. Então, por exemplo, quando eu começo a construção da resiliência, geralmente no passo 4 dos 12 passos do meu método, eu assinalo uma tarefa para o paciente que é a seguinte. Ele escolhe três coisas que ele vai fazer durante uma semana que ele não gosta de fazer ou de comer. Por exemplo, quando eu fiz a minha exposição gradual, eu não gosto de maracujá. E eu fui comer maracujá. A intenção não é passar a gostar de maracujá, mas sim que eu registre e aceite o desconforto daquilo que eu não estou gostando. Ou seja, eu preciso me expor ao desagradável e aceitar que ele existe e ensinar ao meu cérebro que eu sobrevivo àquilo, que eu não preciso fugir do desagradável. Quando o paciente faz isso, eu peço que ele registre esse desagradável, memorize em nível celular a sensação do desconforto e que ele fique dentro do desconforto o máximo que ele conseguir. O objetivo não é gostar do desconforto, pelo contrário, é aumentar a tolerância ao desconforto que vai aos poucos dizendo ao cérebro que tudo bem fazer algo desagradável. Isso pode ser feito em vários momentos do dia. Se a gente for observar, a gente só faz aquilo que a gente está afim de fazer. As coisas que a gente não está afim de fazer, a gente deixa de lado, a gente foge. E o ansioso é mestre nisso. Então, eu assinalo tarefas que ele vá cada vez mais se expondo e experimentando situações mais desconfortáveis ainda. Cada dia ele elabora mais essa exposição. Dessa forma, ele vai construindo essa tolerância, essa capacidade de suportar o desagradável. E isso vai se escalando até níveis mais complexos de medo e de evitação que o paciente faz. Em terceiro lugar, que eu acho que é a parte mais trabalhosa, é um trabalho consistente com crenças negativas limitantes. Trabalhar com crenças é meio truculento. Nem todo treinoprota consegue e tem que principalmente conseguir fazer o paciente entender e aderir ao conceito. Porque essa estrutura mais importante para se trabalhar ao longo do tratamento deve ser trabalhado no milimétrico. Sempre linkado com a ação do paciente no dia a dia. As crenças negativas limitantes são aquele conjunto de coisas que a gente acredita sobre nós mesmos. Elas formam a nossa autoimagem, a nossa auto-percepção. E basicamente, o ansioso se percebe de duas formas. Frágil e inferior. Ele também percebe o mundo como um lugar muito perigoso e hostil. Quando a gente faz essa combinação, ela é bombástica para que o esquema da ansiedade e da esquiva se instale. Quando eu percebo que sou frágil, incapaz, inferior, eu tendo a fazer três coisas. Fugir, paralisar ou lutar. Eu fujo e me paraliso com o esquema da evitação e eu luto contra isso com um esquema forte de perfeccionismo e de autocorreção. A pessoa entende que ela tem que se autocorrigir para ser agradável. Dessa forma, ela vai ser incluída no meio dela, vai ser aceita e os gatilhos da ansiedade não vão acontecer. O perfeccionismo é o principal mecanismo a ser desmantelado num processo terapêutico voltado para a ansiedade. Porque ele trabalha para alimentar a crença negativa limitante maior que a da menos-valia do indivíduo. A autoimagem do ansioso é péssima. Ele se vê como ser mais desvalorizado e desinteressante, inadequado da face da Terra. Ele se sente inadequado de uma forma geral. Para alimentar esta crença da inferioridade, da inadequação, ou seja, da menos-valia, vem mecanismos piores ainda que corroboram com isso. A autocobrança e o perfeccionismo e a não aceitação de erros e defeitos. Ele sempre tenta corrigir e se ele erra, ele desmonta. Ele não se perdoa. E isso é um veneno. Uma boa terapia tem que explicitamente trabalhar esses aspectos para quebrar todo o esquema da ansiedade e, de fato, na prática, obter resultados visíveis logo de início. Então, assim, veja como é complexo. E veja também como fica mais fácil escolher um terapeuta se você entende essas coisas. Então, assim, faça perguntas a essa pessoa antes de começar o seu tratamento. Saiba exatamente o que vai ser feito. Pergunte para o terapeuta qual é a linha de terapia que ele trabalha. Porque não adianta nada ficar falando sobre o assunto durante anos e anos e anos se você não vai direto ao ponto para quebrar o esquema de esquiva. No próximo vídeo eu vou explicar por que a terapia da fala não funciona mais em detalhes para trabalhar esses esquemas da ansiedade. Isso vai te ajudar a ter critérios melhores para saber escolher qual profissional realmente vai poder te ajudar antes de você começar a fazer terapia e investir os seus recursos para depois não ter resultado. Se você gostou do vídeo, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilhe com alguém e deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. Um abraço para você e até o próximo vídeo.